Mediano, o importante é que ela ama incondicionalmente. Então, filho amado, você está me dando um grande presente de receber o Júlio, se a Cidinha me permite, como um filho amado. O Gi futuramente e aquele que Deus está preparando o plano. A Cidinha me permite, como um filho amado, o importante é que ela ama incondicionalmente.